Produtores rurais de Lambari deram início ao programa GQC, Gestão com Qualidade em Campo, uma parceria do SICOB Credivar, do Sistema Faeng Senar e também do Sindicato Rural. A abertura da turma do programa Gestão com Qualidade em Campo foi realizada na comunidade rural Paiolinho, em Lambari, no sul de Minas. O programa Gestão com Qualidade em Campo, ou simplesmente GQC, ele visa a que o produtor rural se perceba como empresário rural, que ele tem um negócio na mão, então que ele não é simplesmente um produtor de alimentos, um lavrador, mas que ele tem que organizar, planejar, dirigir e controlar a empresa rural dele. Os produtores rurais vão ter acesso a vários conteúdos durante o curso. Em primeiro lugar, a registrar todos os custos. Normalmente não é da cultura do produtor, do empresário rural, registrar os seus custos. Eles vão ter também noção empresarial, de planejamento estratégico, missão, visão, valores, metas, e metas devem ser assinaladas e cumpridas. A iniciativa é uma parceria entre Sindicato dos Produtores Rurais de Lambari, Sistema Faeng Senar e Sicobi Credivar. A parceria é muito importante. Nós temos o Senar como grande parceiro e atendemos via Sindicato Rural, essa parceria. Hoje nós estamos realizando o 40º GQC e a ideia é formar produtores rurais empresários, que a atividade dele tenha sucesso e o sucesso possa refletir dentro da cooperativa de crédito. Nós temos trazido vários eventos para a comunidade, tanto para a comunidade como para o município, e o desenvolvimento, o conhecimento, o pessoal é uma comunidade muito desenvolvida, então precisam ir qualificando, ficando melhores do que eles já fazem, que eles já são bons, mas tem que sempre estar evoluindo. Então a gente trabalha aqui com essa comunidade, muito boa, bom trabalhar, as pessoas participam e a parceria, que hoje você não vive sem parceiros. Então, Sicobi Credivar, Senar, Sindicato Rural de Lambari, a gente tem uma excelente parceria e a associação do Paiolinho, que sempre nos recebe muito bem. Sicobi Credivar está sempre preocupado com os produtores, com os nossos associados, então hoje a gente está promovendo aqui o GQC, aqui no bairro Paiolinho, e a gente está com uma parceria muito importante com o Senar, e aí através de Sicobi Credivar e do Senar, nós estamos podendo trazer mais conhecimento aqui para os produtores, para eles estarem podendo aumentar a produtividade, ter mais conhecimento, e isso tudo agregar no que eles já fazem no dia a dia. Um produtor bem informado produz mais e melhor, principalmente com foco na sustentabilidade, uma das preocupações do agronegócio. Por isso, capacitações como essa auxiliam o homem do campo a tomar a decisão certa. Afinal de contas, ele também é um empresário rural. Exatamente. Como empresário rural, ele tem que ter perfeita ciência do que é eficiência, eficácia, efetividade na produção. O único item que não se consegue armazenar é tempo. E nós temos pouco tempo para tudo, então o nosso tempo tem que ser otimizado. Então, dentro de um planejamento estratégico e também operacional, ele consegue tirar o maior rendimento da terra possível. Então, isso faz com que ele também ganhe em qualidade de vida e consiga investir mais no futuro e também a população como um todo recebe produtos de melhor qualidade, assim por diante. Ao todo, são 20 participantes de 10 propriedades rurais. O curso tem duração de 4 meses. Essa turma será encerrada dia 15 de dezembro. No programa, é preconizado que sejam participantes de 10 empresas rurais, cada um com 2 participantes. No caso específico, aqui da comunidade do Paiolinho, que é uma comunidade muito unida, já tem uma boa formação, já houve vários cursos, vários treinamentos, vários programas por aqui, inclusive o Sucessão no Campo, que também é um programa de ponta do sistema Faheng Senar. O Anderson é cafeicultor e presidente da Associação de Moradores. Para ele, o curso chegou em uma boa hora. Na minha opinião, é muito importante, porque muitas vezes a gente fica só aqui no sítio, e a gente não consegue essas informações. Aí, com esse curso que a gente está tendo aqui, a gente está conseguindo levar isso para dentro de casa, na família, colocar a família, esposo, filho, para ajudar a gente nas marcações do dia a dia, porque às vezes na correria do dia a dia, você não consegue fazer as marcações adequadas. Então, com esse curso aí que nós estamos aprendendo, isso aí vai ser muito importante, eficaz na nossa família, na nossa produção aí. O Sidney também é cafeicultor. Ele ressalta que esse tipo de capacitação melhora o processo produtivo e a gestão de tempo no campo. É de suma importância, porque o conhecimento, ele agrega na vida do ser humano em todas as áreas, em todos os ambientes. Com certeza, para nós, que às vezes estamos envolvidos com a lida do dia a dia, com o trabalho, às vezes ficam coisas na parte administrativa, que às vezes nos passa desapercebidos e que podem agregar muito valor ao nosso produto. A forma de produzir, nos custos de produção, ter um acompanhamento correto, quanto está custando a nossa saca de café, por quanto que a gente está vendendo. Então, esse tipo de curso, ele vem somente a nos assessorar e nos ajudar em muito, porque vai nos abrir um leque e uma maneira de visão de entender que o que hoje nós trabalhamos é uma empresa. Eu produzo um produto e vou vender esse produto. Então, eu tenho que saber quanto que ele me custa, para saber por quanto eu estou vendendo e o que realmente está sobrando para mim, qual que é o meu lucro. Então, para eu poder continuar na atividade, hoje é essencial, porque as dificuldades são muitas e inúmeras. E, às vezes, quando a gente está naquele processo, é colheita, é os tratos culturais durante o ano, às vezes tem coisas que a gente não percebe. Então, quando a gente afasta da atividade e vem ver de fora como que a gente pode melhorar e no que a gente pode crescer com o nosso aprendizado aqui, isso vai nos favorecer e muito na nossa área. E a pessoa, também, com conhecimento, ela percebe que ela tem que trabalhar em equipe. Ela não consegue as coisas sem parceiros, sem companheiros. E, muito importante nesse sentido, a primeira equipe, a mais importante é a família. Então, nesse sentido, o conhecimento, ele liberta, está certo? E ele une. Legenda Adriana Zanotto